Vou te mostrar agora a casa que você me pediu Com quintal grande, gramado Rua sem saída Com churrasqueira E chuveirão Vou apresentar o primeiro pavimento Pra você ver o espaço que essa casa tem É do jeitinho que você quer Blindex quatro folhas Varanda integrada com a sala Casa moderna Uma cozinha com uma bancada muito boa Cozinha estilo americana Olha o tamanho dessa sala, como é grande Aqui a medida certinha Pra você pôr aquela geladeira com duas portas Na vertical E aqui pra pôr o fogão Ali já é a passagem do gás Aqui a área de serviço Ah, um detalhe bem legal dessa casa É a distribuição elétrica É excelente, muito top Aqui na área de serviço Nós temos o acesso por gás Também já tem a previsão do gás de rua Aqui tem a continuidade do quintal A parte do quintal dos fundos E o corredor direto pro quintal da frente Vou fazer um outro aqui Casa de primeira locação novinha Acabou de ficar pronta Olha que interessante Tem uma porta Pra dividir o ambiente da sala Aqui é um banheiro social Aqui, ó Água quente, água fria Previsão, tá? Pra você pôr bóia ou gás Olha esse quarto de baixo Como é grande Um ótimo quarto Bem iluminado, bem aleijado Ó Vamos subir? Vou abrir aqui Vai melhor Vamos subir essa escada A escada O rol da escada Com o pé direito duplo Aqui em cima nós temos Mais dois quartos O quarto dos fundos Também é do tamanho do Do primeiro andar Bem grande A vista aqui também É muito linda Dá pra ver o mar Lá embaixo, ó Dá pra ver o mar Muito bem arejado Muito bem iluminado O banheiro Para os dois quartos Mesmo tamanho do de baixo E aqui é o terceiro quarto É o quarto da frente Quarto do casal Muito bom Vou colocar uma cama química Um guarda-roupa bem grande Espalha de som Bem grande E tem esse varandão Olha que charme Com esse murinho tijolinho Esse é o sol da tarde Esse é o sol da tarde Esse ponde Olha que varanda linda Varanda do quarto Como eu falei antes É rua sem saída E tal muito bom Tá bom? Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom